Olha só quem tá aqui, ao longo da carreira o Cacá apareceu na tela do Esporte Espetacular em diversas reportagens, desde o início, lá no São Paulo, a eleição do melhor do mundo em 2007. Aliás, a última vez que um brasileiro conquistou o prêmio. Verdade, uma carreira que só se encerrou em 2017 e foi anunciada aqui no E.E. com exclusividade. E no nosso aniversário de 50 anos, a gente convidou o Cacá pra rever a própria história. Faz tempo que eu não vejo isso. Obrigado, queria agradecer a vocês pelo convite de ter essas lembranças e essas memórias. Mostrar pra vocês tem antepasto, menu, primo piato, cipão do piato. Quando eu cheguei aqui, eu achei que por educação, você tinha que comer tudo. Comia tudo. E sobremesa. Dois, três primeiros meses, engordei três, quatro quilos. Cara, muito legal ter essas lembranças, essas recordações. Realmente, ali a minha chegada no Milan, meus primeiros momentos na Itália. Essa adaptação cultural é muito legal. Então, pra mim, a passagem na Itália tem um aprendizado em todas as áreas muito grande. Um dos maiores títulos coletivos e individuais, sendo escolhido em 2007 o melhor jogador do mundo. Sobra do Kaká. Vai arriscar, pé direito, não bateu pro gol. Gol! Brasil! Kaká! Alguém jogou mais bola do que você nessa temporada? Ó, acho que falar isso, vou deixar pra vocês, pros jornalistas, pros críticos. Legal, né? Essa pergunta. A gente tá contando aqui uma história que já sabemos o resultado. Mas ali você vive essa expectativa, realmente, de... Será que sou eu? Aí tem esse jogo no Maracanã, que pra mim, assim, é inesquecível. E logo depois do gol, o Maracanã cantando, assim, Ah, melhor do mundo! Até hoje, ainda é de arrepiar, né? Ricardo, Isexon, Dos Santos, Leite, Kaká! Em 2007, a final, os três finalistas, né? Só eu, Cristiano e o Messi. Se tornou, assim, um momento muito legal, o melhor jogador de todos os tempos pra mim, né? Que é o Pelé. Entregando o prêmio com o Cristiano e o Messi ao lado, assistindo aquela cena, realmente faz com que aquele momento seja ainda mais especial. Kaká tem apenas 18 anos, subiu para o time profissional há dois meses, com um sorriso de criança, um jeitinho tímido de ser. Na final, ele se consagrou. Foi dos pés dele que saíram os dois gols do São Paulo. Primeiro, o de empate. Depois, o da vitória, o do título inédito na história do clube. Aqui é da noite para o dia, realmente, a mudança. Na terça-feira, eu era um menino que estava promissor. Na quarta-feira, tem esse jogo, esses dois gols da final. E na quinta-feira, aí, minha casa já cheia de jornalistas. Muitos dos torcedores acreditam que esse foi o meu primeiro jogo como profissional. Não foi a minha estreia, mas ficou tão marcado esse jogo que acaba sendo legal até hoje ver os torcedores falando e comentando sobre esse jogo. Cacá está vivendo momentos de popstar. O que seria apenas mais um treino se transforma num evento. Se fosse a grade de proteção, a nova promessa da seleção de Escolari teria problemas para vencer a marcação cerrada das fãs. Olha, elas me acompanham a minha carreira inteira. E não só durante a carreira. Hoje, a gente ainda tem alguns grupos de cacazetes, né, que eu faço parte ali com elas. Já são casadas, com filhos. E é muito legal ter essa relação com elas, porque elas viveram diferentes momentos e fases da minha vida. Então, agradecer elas aqui mais uma vez. Escalado por Filipão para o jogo contra a Islândia, ele fez um golaço. Mostrando que está disposto a lutar não só por uma vaga entre os 23 convocados, mas por uma chance entre os titulares. Quem tem que saber se eu estou bem ou não é o professor Felipe. Agora, psicologicamente, eu estou pronto para disputar uma Copa. Estou pronto para o que der e o que é. Tem dias que eu tinha muita esperança. Falar, puxa, pode ser mesmo essa Copa. Tinha dias que eu falava na minha cabeça, sou muito novo, né, talvez tenha outras oportunidades. Enfim, você vai se consolando e se dando esperanças. Meia atacante. Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. Julinho Paulista, do Flamengo. E Cacá, do São Paulo. Eu tenho um carinho muito especial pelo Filipão. Ele me levar, né, com 20 anos, sou muito grato realmente a essa oportunidade que ele me deu. Eu acabo jogando, né, aqueles 23 minutos no último jogo da primeira fase contra a Costa Rica. E aí tem um momento que é a final contra a Alemanha. Faltando ali 5, 7 minutos, o Filipão olha para trás e fala, Cacá, entra. E fico ali na beira do campo. E esperando um momento da bola parar. O Cacá está louco para entrar, talvez não dê tempo. O menino Cacá vai entrar na final da Copa do Mundo. O menino Cacá está ali só esperando a bola sair que ele vai entrar. Todo mundo quer que o Cacá entre. O Brasil! O que acabou! Acabou, acabou. O menino Cacá não entrou, o Brasil é pente. O Brasil é pente campeão mundial! Em 2006 tinha muita gente, muita gente acompanhando a seleção. Acho que isso atrapalha um pouco na concentração, na forma de você treinar, na forma de você se concentrar para o treinamento. Eu acho que a de 2006 vai ser relembrada como uma das seleções mais talentosas que a gente tinha ou teve, né? E aí você não conquista, fica um pouco aquele sentimento, né, da frustração. Falar em apagar esse momento, é só se eu pudesse aprender aquilo que eu aprendi sem viver essa situação, né? Aí, lançamento para a área! Gol! Da Holanda! Eu acho que ninguém conseguiu, e não sei se vão conseguir transmitir isso algum dia, o sentimento que é para o atleta perder uma Copa do Mundo. Para mim, né, essa derrota é marcante, a volta para o hotel e o jantar é muito marcante. Todo mundo numa mesa, chorando, lamentando uma derrota que poderia muito bem ter sido uma vitória. Sobre o gramado do Santiago Bernabeu, um palco. E a maior apresentação de todos os tempos, montada especialmente para a Cacá. E se a noite vai ser de cinema, o sucesso de bilheteria está garantido. A fila dobra a esquina e completa uma volta no estádio. Esse dia foi muito emocionante. Eu nunca imaginei que um estádio ia estar tão cheio para ver a minha apresentação. Aí foram quatro anos no Real Madrid, anos difíceis, onde, na minha opinião, né, faltou continuidade. Tanto por lesões, quanto por escolhas técnicas. Eu chego no Real Madrid como um dos melhores jogadores do mundo. E saio do Real Madrid como uma das piores contratações do clube. E aquilo mexeu muito comigo. Até que eu entendi que a minha identidade, ela não era ligada ao que eu fazia. Emocionado, Cacá. Agradece a torcida que retribui. Está indo embora pela última vez no estádio da Ourobio. Estava passando um filme muito longo, assim, né, de muitas coisas, de muitas emoções, de muitos momentos. Então, realmente, o sentimento para o São Paulo é de muito amor, de muita gratidão. Essa foi a última chuteira que você usou em um jogo profissional. E essa foi a última camisa que você usou em um jogo profissional. Vai ter outra chuteira e vai ter outra camisa? Muito consciente, cheguei à conclusão que é o momento de encerrar a minha carreira como jogador profissional. Um momento difícil, né, assim, profissional, você entender que chegou o fim, né? É estranho, porque no dia da gravação eu acabo não tendo toda essa emoção que tem hoje, né? Eu acho que estava tão consciente, tão, assim, cheguei no meu limite ali. E hoje, revendo e relembrando, realmente é um momento de muita emoção. E agora, domingo, é bem provável que a casa chore de novo, revendo esses momentos e essas reportagens. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esses momentos aqui. Obrigado.